E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados. Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar. Normalmente, quando as pessoas chegam à presidência da República, as pessoas não ousam participar do Fórum de São Paulo. A verdade é essa. Os nossos companheiros, mesmo os nossos companheiros, não gostavam muito de participar do Fórum de São Paulo. Porque, muitas vezes, a gente é eleito presidente da República e a gente não gosta de ouvir críticas. As mesmas pessoas que aplaudem a gente durante a campanha, muitas vezes são as mesmas pessoas que vaiam a gente. E a gente, ao invés de perguntar por que elas estão vaiando, a gente as trata como inimiga. E, muitas vezes, elas estão vaiando porque nós não fizemos aquilo que nós prometemos durante o processo eleitoral. Nós não cumprimos aquilo que nós dissemos que vamos fazer. Então, é preciso que a gente aprenda a exercitar a democracia o máximo possível que a gente puder exercitar. Porque a democracia, ela é muito importante na medida em que você estabelece uma alternância de poder. A democracia é um exercício constante. Eu digo sempre que a democracia é como o casamento. Um casamento, se o marido e a mulher não fazem concessão um para o outro todo santo dia, o casamento acaba. Se, numa família, o pai e a mãe não fazem concessão, são para os filhos, a relação fica ruim. Então, a democracia é isso. A democracia é você estar fazendo concessão toda hora, conquista toda hora, derrota toda hora, mas estabelecer de uma forma democrática de viver democraticamente na diversidade. E nós não podemos criar problema uns com os outros. É importante a gente ter clareza disso. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma